João ganhou uma do Rodrigo Valdantes até hoje. Só toca nheco-nheco. Será que eu não me viro? Hã? Será que eu não... Será? Tem a mínima chance. Então calma aí, já volto. Pera aí, ele já vai voltar. Ih, meu, olha lá. Desafiou o menino. Será que ele aprendeu essa semana? Na frente deles ele vai querer tocar? Não, não, melhor você vai. Por favor, vocês. Concertos para a juventude que um dia vai aprender. Daqui a pouco você volta. Tá chegando. Meu, você vai se meter no meio desses feras aqui? Vai, vai, vem cá. Agradecer ao professor Borsatti, que me deu a força. Estamos começando, assim, uma coisinha aí. É, hoje deve ser a primeira vez que você põe chuteira. Do, ré, mi. De novo, de novo. O Zagão tá se virando no túmulo. Aí, ó. Olha ele aí. Vocês estão dando asa pra cobra. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau E a verdade, quando você está descobrindo o instrumento, que a sanfona sofreu muito preconceito durante muito tempo E depois as pessoas, quando elas se informam, elas veem aonde pode ir e a versatilidade, a diversidade que promove E para quem vê a sanfona de fora, às vezes não tem noção, o que além de você saber tocar o ritmo, a melodia certa no teclado A força que você tem que ter no braço, né? Então, são várias coisas ao mesmo tempo, fora a tonalidade, né? No outro lado também Então, o complemento da música, do som, é muito difícil Então, todo mundo que está aqui, com certeza, quem está aqui, quem está começando já está... Já é difícil, imagina para quem tem essa categoria dessa turma aqui Então, o mínimo é salvo de palmas aí para o André Então, o mínimo é salvo de palmas aí Então, o mínimo é salvo de palmas aí